Lá na rua onde eu moro Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Queia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro Se não vai enferrujar A garagem é usada Mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando o olho Na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando o olho Na garagem da vizinha Só que meu poçante tem Uma linda carretinha Uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco Na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena O que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro Os cocos ficam de fora A minha vizinha Boa da garagem Vou cuidar Na porta o mato cresceu Dei um jeito de cortar A bondade da vizinha É coisa de outro mundo Quando não usa da frente Usa a garagem do fundo Põe o carro Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo Põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando o olho Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o carro, a hora que eu quiser Que garaje apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite E também de tardezinha Vou até trocando óleo Na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garaje apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha